E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes! A fada que vi quando era criança A moça que nos conta esse relato tem 15 anos, e aqui ela vai contar sobre uma fada que ela viu quando tinha 8 anos de idade. Ela conta que sempre foi uma criança que gostava muito de fadas, sereias, gnomos, essas coisas. E um dia foi pesquisar na internet sobre fadas. E ela conta que viu muitas coisas interessantes, mas uma coisa chamou muito a atenção dela, que era uma casinha pra fadas. Ela achou muito linda, e resolveu fazer uma pra ela, e ficou imaginando, será que finalmente eu vou ver uma fada depois de fazer essa casinha pra elas? E ela fez essa casinha com cascas de árvore, pedras, folhas e algodão. Colocou essa casinha no quintal da casa dela, e foi dormir. Ela conta que o quarto dela é ao lado do quintal. E ela disse que quando foi lá por 2h40 da madrugada, ela acordou com o barulhinho de um sino. Era um barulhinho aconchegante, era leve, tranquilizante. E esse barulho ficou assim por uns 20 minutos. Só que ela disse que tava com muito sono, e não conseguia pensar em nada além de dormir. E disse que esse barulho de sino era tão encantador, que ela dormiu de novo. E aí, nessa mesma madrugada, quando ela dormiu de novo, ela teve um sonho, e sonhou com uma fada. Diz que ela era toda verde, essa fada do sonho, era toda verde, tinha pele clara, as asas brilhantes, também num tom de verde. E aí, depois do sonho, ela acordou, plena, e se lembrou, a casa de fadas. E ela foi correndo ver a casa de fada dela. E pra surpresa dela, dentro da casinha, tinha uma asa, uma asinha, que se assemelhava a uma asa de formiga. Ou até a asa de um inseto grande. Mas diz que essa asa se assemelhava muito com a asa da fadinha que ela sonhou naquela madrugada. Ela ficou tão feliz e surpresa, que ela decidiu pesquisar um pouco mais a respeito, e foi mais a fundo. Então, ela descobriu que fadas gostam de doces. E aí, ela colocou um pouquinho de açúcar num potinho, do lado da casinha. E deixou lá mais uma noite. Ela conta que tentou ficar acordada pra ver se via alguma coisa, mas não aguentou, e acabou dormindo. E novamente, ela acordou com aquele barulho de sino, só que com muita sonolência. Mas aí, ela lembrou da casa da fada. Mesmo com sono, ela foi até a janela do quarto dela e olhou discretamente pra casinha de fada no quintal. Pois não é que ela viu uma fada lá mesmo? Ela conta que ficou sem reação ao ver ali aquela coisinha pequenininha, com asas e um som encantador. Ela conta que tinha cabelinho verde e um vestido verde, exatamente como foi no sonho dela. Mas ela conta que não conseguiu ver o rosto, afinal, ela tava dentro da casinha e não dava pra ver direito ali, né? Ela conta que ficou muito feliz e decidiu não ir até lá. Só ficou observando da janela por um bom tempo ainda, até que ela não aguentou de sono, se deitou e dormiu. Ainda com aquele barulhinho do sino. No dia seguinte, ela foi até a casinha e o potinho de açúcar que ela tinha deixado lá, tava vazio. Mais uma prova de que a fada que ela viu durante a madrugada não foi só um sonho. Então, ela escondeu melhor aquela casinha, deixou num lugarzinho mais reservado, pra que a fadinha pudesse sempre vir visitá-la. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.